Você está perdido agora em uma floresta E você está perdido, você não sabe como sobreviver Ou como encontrar o melhor lugar para você naquele momento E você tem um telefone na mão E tem a possibilidade de fazer um telefonema E o cara que você escolheu para ligar foi eu Você vai me ligar E por que você está escolhendo me ligar? Porque eu já estive na floresta onde você está Então eu sei onde passa o rio Eu sei qual é a árvore que... Se você me disser Matheus, eu estou aqui agora de lado de um coqueiro Eu vou dizer Tem um coqueiro em uma palmeira ou só um coqueiro? O cara já tem um coqueiro só Eu falei, então vira a sua direita, tem uma pedra grande Ah, tem uma pedra grande aqui Então fique tranquilo que a água está próxima Você não vai morrer Então é esse o trabalho do mentor Ele esteve na floresta que você está agora Então ele vai trabalhar para te ajudar a você se orientar Nos caminhos que ele acredita são melhores para você Mas a decisão final sempre é sua Nunca... Não é o trabalho do consultor que está ali para guiar e fazer E operar junto com o cara Que é muitas vezes um trabalho de acompanhamento A mentoria é um trabalho de orientação Você está meio desorientado Que é um trabalho que nós brasileiros ainda não estamos acostumados a ter A gente às vezes não acredita nesse trabalho Por exemplo, eu trabalho com treinamento Trabalho com esse processo todo E eu tenho um mentor Eu tenho um treinador próximo a mim Que eu converso, que eu visito, que eu tomo café E quando eu vou fazer isso com ele Não é num escritório sentado Ele fala assim Cara, vamos dar uma volta no parque Barigui Uma volta no parque Barigui A gente troca uma ideia, conversa E eu saio de lá Sabendo tudo o que eu tenho que fazer E muitas vezes ele só me fez algumas perguntas Que eu já tinha uma resposta E eu saio de lá convicto Que eu vou colocar aquilo E aquilo vai me dar resultado E acontece desse jeito Então nessa conversa A gente bate um papo ali de uma hora Me clareia várias coisas Que eu estava ali meio perdido O Paulo comentou Cara, 90% das coisas que vocês falaram aqui Clareou minha mente E agora eu tenho que buscar ferramentas Buscar orientação Qual o primeiro passo Por que eu começo O que eu estou montando agora é uma marca Se você não tem uma ficha técnica Eu vou começar a fazer minha ficha Vou começar a entender realmente o meu custo Vou começar a controlar o meu estudo Vai começando O grande problema nosso É que a gente está perdido E não sabe nem o caminho Qual o caminho que eu vou seguir aí Você olha para um lado E quando você está perdido Qualquer caminho que você pegar Para você vai estar bom Porque você não sabe Você está perdido Agora se chega um Renan Chega um Ananda Chega um Mateus Que vai te dizer Olha, eu já estive nesse lugar que você está agora E já estive por experiência própria E por experiência de vários outros modelos de negócio Quando eu comecei O modelo de negócio self-service É uma coisa que eu não conhecia Não sabia Meu negócio era lacarte 100% lacarte Falei, cara Eu tenho que aprender Como é O modelo de negócio self-service E fui para Se ele estivesse aqui Eu estivesse aqui Eu pudesse conhecer Ele tem um self-service Cara Você me permite Poder te ajudar na sua operação Só para eu entender Como é que você trabalha Só para eu entender Como é que você faz E de cada um Que eu ia visitando Eu ia anotando E conversando com o gestor Anotando e conversando com o gestor Foi assim que eu criei o meu método Não foi porque eu tinha um restaurante self-service Que eu tive que ter certeza De que é desse jeito Muito pelo contrário Fui procurando referências em cada área Descobri que tinha alguém que estava montando Eu ia lá no processo de montagem Descobri alguém que tinha 25 anos De gestão self-service Cara, eu vou lá E eu ia lá no fim E eu vou lá no fim Emmi Como eu ia Obrigado.